E aí meus queridos, como vocês estão? No vídeo de hoje nós vamos fazer rocambole E se você quer saber como que faz a gente rocambole aqui Assista o vídeo até o final, que eu garanto que você não vai se arrepender Antes de começar o vídeo, queria pedir pra você se inscrever no canal Deixar aquele like E compartilhar com todos os seus amigos, familiares Pra quem você quiser E é como eu disse, né? Isso aqui tá uma maravilha Mas eu já provei, ele é minha esposa Se você quer ver como é que faz ele aí, assiste o vídeo até o final, beleza? Então meus queridos, já vamos começar aqui a fazer nosso rocambole Eu vou mostrar aqui um vídeo pra vocês Eu vou estar falando pra vocês aqui do que vai precisar Então vamos conversar hoje aqui do que vai precisar Vai precisar de um sacozinho de coco ralado, aproximadamente 100 gramas Lá apósinho E tem que ser aqueles, é... Bem aparentes, bem em flocos Ó Vamos também estar usando aqui Uma colher de chá de manteiga Sem sal Viu? Dois leites condensados Dois leites condensados Eu tô aqui na nossa bacinha aqui Só tem um, mas tem um outro eu vou ver É... Mostrar depois que... Vamos usar ele E outra... Outra fase do... Do nosso rocambole Então temos aqui, é... Chocolate branco Esse daqui que vai dar... É... Vai ser o... Pra finalizar o nosso rocambole E... Duas xígras de... Leite em pó Aqui ó Uma xígras Duas xígras Duas xígras de pó E duas xígras de chocolate 50% Pra dar certo Para o nosso rocambole Então... Vamos estar começando aqui A fazer o primeiro Vamos estar usando aqui pessoal O coco A manteiga E o leite condensado Para fazer o nosso beijinho Que é o recheio do nosso rocambole Vamos lá ir pro fogão Vou estar mostrando pra vocês Vou estar adicionando o leite quente Pra vocês não verem Vou dar uma mexidazinha Pra vocês verem como é que fica Pegamos aqui uma colher Que vai ser preciso Pra nós estar colocando Deixando aqui o nosso beijinho Vamos estar adicionando aqui primeiro O... Leite condensado E já tá bom pessoal Vamos adicionar agora o nosso... O coco ralado E a manteiga Eu acho que nós temos muita manteiga Então eu vou estar colocando só Metade dela Que tá bom pessoal Vamos estar levando aqui ao porno agora Me segue até lá Pessoal Vamos estar levando aqui agora Com o fogão E tá mexendo um pouquinho E tá ligando aqui o fogão Vamos estar mexendo aqui um pouquinho Como vocês podem ver aqui Vamos estar mexendo aqui um pouquinho pessoal É pra nós fazer o nosso beijinho E nós vamos mexer aqui Quando ele estiver pronto A gente volta com vocês Beleza? Já tá no ponto Eu só dei uma leve queimadinha aqui no fundo Mas olha aí como é que ele tá Tá em ponto de brigadeiro Olha aí ó Como ele tá Tá bom E... Vamos apagar aqui o fogo E meus queridos Agora nós vamos fazer aqui A nossa massa O que nós vamos precisar aqui Vamos estar precisando do chocolate Agua cheia de chocolate Vamos estar adicionando aqui A nossa forma Vamos estar adicionando ela aqui ó E aí Vamos estar adicionando agora O leite em pó E agora A gente não vai adicionar o leite condensado ainda Vamos estar adicionando o leite condensado ainda Só o leite condensado aqui Pessoal É a dela mexida aqui Vou fazer o leite condensado aqui Vamos estar adicionando o leite condensado E o leite condensado ele não coloca Todas duas vezes Ele coloca em partes Vai misturando E aos poucos vamos adicionar o leite condensado Vamos estar adicionando aqui um pouco Pessoal Essa receita é muito fácil de fazer Uma receita Simples e fácil E você pode fazer na sua casa É como O meu canal aqui As receitas são simples e fácil de fazer na sua casa Está faltando um pouquinho aqui Para a gente fazer Vamos estar adicionando um pouquinho Pessoal Mais um pouquinho agora Pessoal E vou botar mais um pouquinho Pessoal Ela vai E o leite E o leite E o leite Vai cair em um pedacinho aqui pessoal Mas é isso ai mesmo Vai cair em um pouquinho aqui pessoal Mas é assim mesmo Gente Agora vou botar o leite nas mãos Para poder dar conta Na nossa massa E já já volto com vocês Olha como ficou pessoal Olha aqui ó Já está pronto aqui Depois já Depois de amassar muito ali Está bom Tem que ficar neste ponto aqui ó Tomassinhas Está vendo Tomassinhas Aí ó Agora Agora pessoal Vou botar colocando aqui no saco E vou estar Amassando ele Para poder fazer A montagem aqui Vou botar aqui no saco Está amassando Com a mão E depois eu pego o ouro Para poder amassar Direito Pessoal Olha aqui como é que ficou Depois de passar o ouro Depois da amassada Vem aqui Vem aqui ó A largura Vem aqui com o pé Fiquei refocando bem aí A câmera Ficou uma margarurinha bonita Ficou bom aqui Está fazendo este recorte aqui Nesta poste aqui Por causa que Vamos ter que enrolar ele Cortando aqui que vai ficar bem bonitinho O nosso Focombo Gente agora a gente vai estar colocando O nosso recheio Vou estar tirando Vou estar tirando esta poste aqui de cima do saco Vou estar tirando esta poste aqui de cima do saco E misturando bem Gente olha como ficou aqui o nosso Focombo Agora para finalizar Só falta enrolar ele Então enrolar é bem simples Você começa daqui para cá Enrolando e Vou falar para todos vocês Não estou mais resistindo a este aqui não Quero logo ficar com este aqui Para poder atacar Lembrando aqui pessoal Que A gente tem sempre que ó Deixar uns dois vezes a mais Já está bem vacilando aqui um pouquinho Mas Vamos relevar isso A gente tem que se deixar sempre doideiros É É Das bordas Um pouquinho Isso eu estou falando do Do recheio Então vamos estar começando a enrolar aqui É bem simples Pessoal Precisa pegar aqui E Está Fazendo isso Deixar um pouquinho assim Vamos continuar aqui enrolando E eu acho que agora Vai ser mais fácil Aparece a minha Aqui Olha aí como ficou pessoal Eu vou estar colocando aqui na Uma Uma bandeja já aqui E Vou mostrar para vocês como é que ficou Ficou Estas marcas Aqui Vocês percebem aqui Perfeito Estas marcas aí Aconselho Aconselho a vocês que peguem um sacozinho Então vamos estar colocando aqui no prato Mas Tirando isso Eu acho que está bom E está bonito Eu vou estar colocando aqui na bandeja E vamos estar provando um pedacinho Bom pessoal Acabei de ler em duas coisas Eu tenho que cortar as rebalas dele aqui ainda E a gente tem que passar mais uma Um negócio assim por cento É o chocolate branco Que eu mencionei no começo do vídeo né Tem que passar ele Então vamos estar colocando aqui no prato E está fazendo isso aqui rapidinho E pronto galera Vamos ter que ler E até aqui o nosso chocolate branco Passei aqui Dando umas voltas E aqui E Como vocês estão vendo Está muito lindo Realmente está lindo demais Eu estou com muita vontade De comer isso aí E morar na casa da minha mãe É Oferecer aí Para Para me saber a opinião dele Se realmente está bom Porque Só a minha opinião não basta Tem que ter a opinião de mais gente né Que é para Poder Ficar mais legal Mas Antes de eu fazer isso daqui Eu queria pedir para vocês Que Por favor Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo Se vocês gostaram de ouvir Comenta aí embaixo E por favor Deixem muito like aí Deixem muito like Que é para saber que Vocês estão gostando do vídeo Tá Ficar bem vendo para vocês Que divulguem No canal Seus amigos Componeiros Familiares Para que vocês puderem divulgar Vou estar agradecendo muito a vocês Beleza Acompanha aí E até o final Acompanha aí Acompanha aí Acompanha aí Acompanha aí Acompanha aí Acompanha aí Acompanha aí